O que é consumo máximo de oxigênio? Eu sou o professor Dr. Fábio Cescchini e hoje vou responder essa pergunta pra você. O que é consumo máximo de oxigênio? Vamos por partes. Primeiro, vamos lembrar o conceito de consumo de oxigênio. Consumo de oxigênio nada mais é do que o uso do oxigênio nas mitocôndrias para gerar energia celular. O oxigênio é um componente participante do metabolismo aeróbico lá nas cristas mitocondriais para o processo de geração de energia aeróbica. E o ser humano é um ser altamente aeróbico. 99% do tempo de um dia nosso de vida, nós usamos o sistema aeróbico como predominante para gerar energia. E aí é necessário ter o oxigênio, beleza? Agora, existe uma condição máxima, existe uma capacidade máxima que eu e você temos de poder usar o oxigênio para gerar energia. Então significa que também tem uma geração de energia máxima. Então, conceitualmente, consumo de oxigênio quer dizer o seguinte, é a capacidade máxima que o indivíduo tem de captar o ar atmosférico, absorver esse ar com oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, fazer hematose, transportar esse oxigênio no sangue até as mitocôndrias musculares e usar nas mitocôndrias musculares por minuto. Então, é uma capacidade máxima que nós temos de captar o ar atmosférico, fazer hematose, transportar e usar por minuto esse oxigênio lá nas cristas mitocôndriais. E aqui tem um detalhe muito interessante. Se é uma capacidade, quer dizer que é algo que pode ser melhorado. Portanto, se hoje eu tenho um valor de consumo máximo de oxigênio X, se eu treinar, daqui a um tempo eu posso ter um valor de consumo máximo de oxigênio efetivamente maior, beleza? Então, olha que interessante. O consumo máximo de oxigênio, quando você fala que o indivíduo atinge o consumo máximo de oxigênio, o que você está dizendo fisiologicamente é o seguinte, que a atividade pulmonar do pulmão, de captar o ar atmosférico, que tem o oxigênio, trazer esse oxigênio lá para os alvéolos e fazer hematose, está na capacidade máxima pulmonar por minuto. Se está em consumo máximo, quer dizer que o teu coração está contraindo, está fazendo o sangue circular numa condição máxima que ele consegue. E o seu metabolismo aeróbico lá no músculo, ele também está numa condição máxima por minuto. Então, olha que interessante. Quando a gente atinge o VO2 máximo, significa que o meu pulmão está em trabalho máximo. Significa que o meu coração, na sua função de ejetar sangue e fazer o sangue circular, ele está na capacidade máxima por minuto para fazer isso. Isso significa que o oxigênio que está saindo do sangue, entrando no músculo, entrando na mitocôndria e vindo aqui na crista mitocondrial, também está máxima por minuto. E o melhor de tudo, eu consigo mensurar, eu consigo saber numericamente qual é o consumo máximo de oxigênio dos meus alunos. Basta eu fazer qualquer tipo de teste aeróbico adequado ao perfil do meu aluno, e nós conseguimos quantificar o consumo máximo de oxigênio dos alunos. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagina que nós temos dois alunos, beleza? O aluno A e o aluno B. Eu fiz um teste aeróbico com o aluno A e descobri que o consumo máximo de oxigênio dele foi 2,5 litros por minuto de oxigênio. Enquanto que o aluno B, ele teve 5 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio. O que significa isso em termos fisiológicos? Significa o seguinte, o aluno A, que o VO2 máximo dele foi 2,5 litros por minuto, significa que por minuto o que ele conseguiu tirar de ar, de oxigênio aqui do ar atmosférico, absorver no alvéolo, fazer hematose, transportar no sangue, e o que ele conseguiu colocar aqui dentro de oxigênio e consumir em um minuto, significou 2,5 litros de oxigênio por minuto. Agora repare, o aluno B, que tem consumo máximo de oxigênio de 5 litros por minuto, no mesmo 1 minuto, ou seja, 60 segundos, ele conseguiu captar ar, ele conseguiu fazer hematose, o coração dele conseguiu ejetar sangue, fazer o sangue circular rápido, o oxigênio chegou aqui nas mitocôndrias, nas cristas mitocondriais, que é essa parte pontiaguda da mitocôndria, que significou 5 litros por minuto. Ou seja, no mesmo espaço de tempo, o aluno B, que teve o dobro de consumo máximo de oxigênio, ele conseguiu captar muito mais ar do que o aluno A, ele conseguiu transportar muito mais oxigênio que o aluno A, e ele conseguiu consumir muito mais oxigênio por minuto do que o aluno A. Então isso significa que na mesma quantidade de minuto, o aluno B, que teve o consumo máximo de oxigênio maior, ele tem uma capacidade pulmonar, ele tem uma capacidade cardiorrespiratória, ele tem uma capacidade mitocondrial que representa o dobro do que o aluno A. Se você colocar isso no exercício agora, vamos imaginar que esses dois alunos vão correr por um minuto, beleza? Eles vão correr um minuto na intensidade de 100% do VO2 máximo, beleza? A pergunta é, quem neste um minuto vai conseguir correr mais rápido e fazer uma distância de metros maior? Quem tem o valor de consumo máximo de oxigênio menor ou quem tem o valor do consumo máximo de oxigênio maior? Aquele que tem o valor do consumo máximo de oxigênio maior. Por quê? Porque se eu coloco aqui no pulmão uma quantidade de oxigênio maior, se eu consigo fazer esse coração bombear e ejetar sangue, fazer o sangue circular mais rápido? E se eu consigo consumir o dobro de oxigênio do que o aluno que tem o consumo máximo menor, significa que no mesmo espaço de um minuto eu vou formar energia mais rápido. Se eu formar energia mais rápido, isso significa que eu vou traduzir isso em trabalho muscular mais rápido. E se eu traduzir isso em trabalho muscular mais rápido, eu corro em uma velocidade maior. E se eu corro em uma velocidade maior no mesmo período de tempo, um minuto, então eu faço uma maior distância. Por isso que se você pegar um maratonista olímpico, ele corre a prova inteira com uma velocidade média de 23, 24 km por hora. Enquanto que eu, eu até consigo correr assim moderado, tranquilo, mas a minha velocidade é 12 por hora. Mas por que o maratonista corre a 24 numa boa e eu só consigo correr a 12? Um dos motivos é porque o meu consumo máximo de oxigênio também deve ser metade do que o consumo máximo de oxigênio de um maratonista olímpico. Então, se eu perguntar pra você, pra gente terminar o vídeo. Professor, dá pra aumentar o consumo máximo de oxigênio? Resposta, dá. Por que que o consumo máximo de oxigênio aumenta? É por adaptações cardiovasculares e adaptações metabólicas no músculo. Porque pulmão, pulmão não aumenta de tamanho. Alvéolo não hipertrofia. Agora, coração pode ficar mais forte. Se ficar mais forte, a dieta mais sangue. Cavidade ventricular esquerda pode ter um acúmulo maior de massa muscular que desse coração mais forte. Então, aumenta o volume sistólico. Eu posso aumentar o número de massas circulantes no sangue. Eu posso aumentar o tamanho da mitocôndria. Eu posso ter hiperplasia mitocondrial. Eu posso aumentar a capilarização muscular em volta aqui dessas fibras musculares e dessas mitocôndrias pra chegar ao oxigênio mais rápido. Tudo isso explica por que aumenta o consumo máximo de oxigênio que o treino. Agora, detalhe. O que você acha que mais contribui fisiologicamente pro aumento do consumo máximo de oxigênio? São as adaptações musculares, cardíacas ou pulmonares. Por ordem de importância. Primeiro é muscular. Aumento da quantidade da circulação de sangue no músculo. Aumento do tamanho das mitocôndrias. Mais produção de enzimas aeróbicas. Maior resposta enzimática aeróbica. Maior número de mioglobinas. Que é a proteína que tem dentro do músculo que transporta o oxigênio aqui, ó. Da membrana pra dentro da mitocôndria. Em segundo lugar, coração. Se esse coração aumentar de tamanho, aumentar a cavidade ventricular, ficar mais forte, ele vai agitar mais sangue. Concorda? Olha o tamanho do coração com o tamanho do teu músculo. O coração, ele tem pouco efeito adaptativo, mas os efeitos adaptativos do coração contribuem com o aumento do consumo máximo de oxigênio. Agora, pulmão não aumenta de tamanho. Pulmão não tem hipertrofia e hiperplasia de alvéolo. Conclusão? O que vai contribuir para o aumento do consumo máximo de oxigênio, sem dúvida nenhuma, são as adaptações musculares e as adaptações cardíacas, sendo que o músculo é o fator que mais contribui para o aumento do consumo máximo de oxigênio. Beleza? Então, todo mundo tem um consumo máximo de oxigênio. O que difere os seres humanos entre si, não é o que acontece no repouso, mas é o que acontece em uma situação de esforço. Beleza? Entendeu? Show! Deixa aqui o seu comentário, dando novas sugestões de vídeos de fisiologia de exercício. No curso online do Viajando pela Fisiologia, chamado Masterclass Fisiologia de Exercício, eu te ensino a fazer vários formatos de testes aeróbicos para você descobrir qual é o consumo máximo de oxigênio dos seus alunos. E mais, eu te ensino como prescrever o treinamento cardiospiratório e os treinos intervalados de alta intensidade a partir desta variável aqui, que é o consumo máximo de oxigênio. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, clica lá para você conhecer, porque esse curso tem mais de 50 aulas de fisiologia do exercício para você turbinar o seu conhecimento. Beleza? Deixa o like, comente aí, gostou, deixa o like, não gostou, deixa o like também, vai, ajuda, nos ajude a crescer, que nós vamos ajudar cada vez mais vocês. E se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, porque é gratuito e você vai aprender pra caramba. Consumo máximo de oxigênio é um indicador de intensidade do treinamento cardiospiratório. Mas, que poucos profissionais de educação física sabem como usá-lo na prática.